Beleza, galerinha, voltando de novo aqui, mostrando mais um pouco de curiosidade pra vocês. Isso aqui é uma quadra esportiva aqui, ó, de Lausanne. É público, é de graça, não paga nada. Você pode praticar seus esportes, corrida, o que você quiser. É muito, muito legal isso. Eu já levei um susto com essa porra ali se mexendo. Eu achava que era de concreto e é um pano. Eu olhei de longe e falei, rapaz, tô bêbado. Olha só, tem um aparecimento, ó. Isso aqui se mexeu, rapaz, de longe. E eu levei um susto com essa porra ali. Olha só como é organizado, não tem nada pichado, não tem nada quebrado, não tem nada estragado, não tem nada detenhorado. Você pode vir aqui, qualquer hora. Sem portão, sem cadeado, sem nada. Você pode vir aqui praticar seu esporte, que ninguém vai te impedir. Tem banheiros aqui, ó, chuveiro. Pisa usar, ó. Pra você olhar bem os atletismos aqui. Muito legal. Nossa, eu nunca tinha pisado nesse negócio, cara. Como isso é macio, rapaz. Olha que gostoso. Eu até vou dar uma volta no negócio aqui. Muito, muito bacana. Gostei. Tem outra pista aqui de, pra salto. Tem um cara lá que não saltava, mas não salta. Olha só. Cara, que gostoso caminhar nesse negócio aqui. Não sabia que esse negócio era tão maciozinha. Parece que você tá andando naqueles tapetinhos de banheira. Olha aí, ó. Aqui pra praticar pulo. Sabe aqueles pessoal que pula nas areias? É aqui, ó. Muito legal. Vou lá pro lago agora. Acho que o cara quer correr de volta. Deixa eu sair daqui antes que ele pegar ar comigo. Muito legal. Muito top, hein. Isso que é a vantagem, gente, desses países de primeiro mundo. Que todo mundo respeita o que é feito pra gente. O próprio povo cuida. Se eu for ali tentar fazer qualquer coisa, quem tá aqui usando, vai cuidar disso. Olha só como isso tem uma visão bonita. Né? A gente no Brasil tem tanto lugar bonito. Por que que o povo não cuida, né? Tudo público aí, ó. Tudo arrumadinho. Pra gente usar. Legal, né? Gostaram? Mais uma curiosidade aqui da cidade de Lausanne, na Suíça. Tá bom? Um abraço, galera. Olha só pra vocês verem. Cortou o vídeo aí, mas nas emendas. Bonito, hein. Top. Valeu, galera. Dá um joinha no vídeo, hein.